Fala Massa, meu nome é Emerson Jr, tenho 19 anos, sou filho do Emerson e da dona Lusitânia, tenho três irmãos e essa é a minha história. Vim de família humilde, as coisas eram bem difíceis para me treinar nessas condições que minha família vivia, mas para mim não faltou esforço, dedicação, eu tinha muita vontade, então isso atraía com que as pessoas me ajudassem. Tem um tio meu que se chama Claudinei, me ajudou muito durante minha infância, juntamente com meus pais. Minha mãe me acompanhava bastante, meu pai trabalhava, então minha mãe que me acompanhava, às vezes a gente ia de a pé e tal, e foi mais ou menos assim, era meio complicado mesmo no começo. Minha mãe era fogo, minha mãe fazia o que tinha e o que não tinha que fazer, ela fazia para não faltar alimento para a gente, mas a gente vivia com o necessário, o que precisava, a gente nunca foi de esbanjar, entendeu? Mas a gente tinha o necessário para sobreviver, a gente sempre teve. Minha mãe trabalhava de costureira e meu pai trabalhava em manutenção de máquina, de papel e celulose. A minha roupa vivia rasgada, né? Quando eu vivia na rua, minha mãe tinha uma máquina em casa lá que ela costurava, então ela costurava a nossa também e fora também. Vivia na rua, eu era roeiro. Minha mãe falava, você mora na rua, não em casa. Eu entrava para casa só para comer. Às vezes eu passava o dia inteiro sem comer, minha mãe gritando, eu na rua, em cima de laje, correndo atrás de pipa, jogando bola, o dia inteiro eu era roeiro. A maioria dos meus amigos são meus primos, meus amigos mesmo são eles e meu irmão. Meu irmão são, juntamente com eles, são meus amigos que eu levo com o resto da vida. A gente aprontava mais que tudo, cara, minha avó chamava até gente de... como que minha avó chamava a gente mesmo? De ordinário. A gente atentava muito, cara, a gente era muito atentado mesmo. Minha mãe foi comprar roupa e eu, né, saí da minha mãe, olhando a roupa, eu fui olhar, catei um cabide, né, vi o gancho do cabide e falei, vou pôr na boca. Coloquei debaixo da língua e puxei, cara. Entrou aqui, quase me deu hemorragia, cara. Minha mãe endoidava comigo. Eu amo a favela, eu amo. Sempre quando eu vou pra São Paulo, eu vou pra capital onde meu pai mora, lá é a favela, eu amo a favela, eu me sinto bem. É um dos lugares que eu mais me sinto bem, eu gosto de estar no ambiente, assim, eu gosto de ambiente agitado, assim. E eu conheço todo mundo lá, né, então é onde eu me sinto bem. Sempre quando tem uma brechinha assim, eu sempre passo por lá. Eu era bom na escola, eu era bom na escola, eu abagunçava, conversava muito, nossa, eu falava muito na aula. Mas eu sempre fui bom. Dificilmente eu tirava nota vermelha. O máximo que acontecia de reclamação de mim é que o Emerson conversa muito. A gente tava explicando e o Emerson tava conversando. Mas eu era bom na escola, terminei, terminei no terceiro, mas não fiz faculdade não ainda. Eu era bom em matemática, em história, eu era bom também. Em português eu era bom também. Eu já sofri muito, cara, no passado. Como eu te disse, assim, com a minha situação, assim, já fui dispensado de clubes, passei por muita dificuldade. Hoje, cara, só tenho um motivo pra sorrir. Tenho minha família comigo, tô num dos melhores clubes do Brasil. Tô morando com a minha família, tal, tenho meu sobrinho. Cara, hoje eu não tenho um motivo pra não sorrir. Por isso que todo dia eu acordo sorrindo, durmo sorrindo, passo o dia sorrindo. Porque é assim que eu aprendi a viver. Eu não vejo nada hoje que tire o sorriso meu, a não ser a perca dos meus pais. Meus pais, meus irmãos, são tudo pra mim que, a não ser isso, dificilmente alguma coisa tira o meu sorriso. Comida de domingo, macarrão, frango e salada de maionese. E todo domingo era isso na casa da minha avó. Da minha mãe eu amo arroz, feijão, carne moída e banana. Eu amo comida com banana. Aí minha mãe faz carne moída pra mim, com batata e banana, vixi, eu devoro. Amo. Comida simples, mas que eu, uma das preferidas minhas. Às vezes eu compro uma roupa assim e falo, vou colocar aquela calça com aquela camisa. Vou ficar muito chamativo, mas eu vou pôr, tô nem aí. Põe o meia na canela, põe o tênis grande, tá? Vai variar muito da onde eu vou também. Gosto muito de pagode funk. Gosto muito de funk também, cara. Eu sou de São Paulo, né? Andando em São Paulo é funk pra tudo quanto é lugar. E pagode funk é comigo mesmo. Tô dando uma casa pra minha mãe, que era o meu sonho desde quando eu comecei a jogar bola. Dar uma vida pra minha mãe não ter preocupação com nada. Eu quero dar uma vida mais estável possível pra minha mãe. E profissional, fazer uma história linda aqui dentro do Galo, sem dúvida nenhuma. E buscar também seleção principal, clubes grandes da Europa. Esse é o meu sonho de carreira. Eu falo pra minha mãe, mãe, sou muito dependente de você, mãe. Minha mãe, ela fica feliz, assim, de ouvir falar, mãe, sou muito dependente de você. Eu costumei muito com a minha mãe. Assim, eu sinto saudade da minha mãe quando a minha mãe não tá. Eu sinto muita saudade dela. Coisa que não é normal de acontecer, ainda mais na nossa profissão, que a gente sai de casa muito cedo e tal. Então eu tenho um carinho muito grande pra minha mãe. Eu sinto, assim, saudade da minha mãe. Minha mãe fica uma semana, duas semanas fora de casa, assim, eu já começo a me dar um vazio, assim. Eu falo, mãe, quando eu for embora você vai ter que ir comigo, mano. Meu pai, o convívio nosso é de irmão. A gente tem um convívio mais de amizade do que entre pai e filho. Meu pai também é muito novo, meu pai tem 37 anos. Então a gente, as ideias batem. Meu pai sabe conversar comigo de todos os assuntos, sobre tudo, tudo que você imagina. Futebol e tal, me aconselha muito também. Meu pai sempre quando dá, que meu pai trabalha também, ele vem aqui visitar a gente. Mas é mais de ir por telefone e tal, aí meu pai brincalhão pra caramba. Então minha família é a base de tudo pra mim. É onde eu tiro meu conforto. Teve, teve choro. Minha mãe chorou muito. Porque meu irmão, como eu te disse, a gente sempre foi muito próximo. Então quando eu falei que ia embora, meu irmão começou a chorar, assim, tipo... Então é isso que você quer, então vai em busca. Aí eu chorava. No começo, assim, eu não conseguia ficar direito, chorava todo dia. Mas depois foi acostumando, né? Passando o tempo, foi acostumando. Meu pai já sempre foi mais tranquilo com isso, entendeu? Ele não foi sempre tão apegado assim. A gente era apegado e tudo mais. Ele sentia, mas ele não transmitia isso, entendeu? Se eu não jogasse bola, o que eu ia fazer? Não sei. Assim, pelo fato de eu ter começado muito com dez anos no futebol, eu não tive olhos pra outra coisa. Só tive olhos pro futebol. E acabei não pensando em outras coisas. Às vezes eu me prendi muito no futebol e esqueci do resto, do entorno. Quando eu fui mandando embora do São Paulo, que eu te disse, me deu um vazio porque eu falei, o que eu vou fazer? E se eu não entrar em outro clube? Apesar de eu ser muito novo, que ia ter muito tempo mais, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Não sei. Eu não sei te responder. Se não fosse futebol, o que eu seria hoje? Eu sou um cara muito alegre, cara. Independente de qualquer coisa, eu sempre procuro sorriso no rosto, independente da situação. Estou tentando alegrar. Se eu vejo que o ambiente está meio um cabisbaixo, eu procuro uma maneira de fazer o ambiente ficar bom, de ter alegria, de ter sorriso. Porque, cara, a nossa vida é passageira. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então, o que a gente puder fazer hoje, que é o que a gente mais tem de bonito, é o nosso sorriso, a nossa felicidade, a nossa alegria. A gente tem que transmitir mesmo pra todo mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha história. Valeu! Fala baixinho, que ninguém pode saber que a gente está aqui. Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir. Tá bom, né? Só uma parinha!